Você quer passear com seu companheiro, mas sempre fique em dúvida de quantas vezes você deve passear. Qual a duração perfeita dos passeios, o que deve levar e o que não deve levar para esse passeio. Confira essas dicas que vai ser muito bom para você. Existem raças hoje que não sabem o que é viver sem exercício. Assim como existem raças hoje em dia que não precisam de praticamente exercício nenhum. Bom, de conhecimento geral, os exercícios físicos, os passeios e outras coisas que vão agitar o seu animal são muito bons para combate de doenças, assim como obesidade e até mesmo a depressão. Então conhecer um pouquinho sobre a frequência correta de passeios e a intensidade desses passeios é importantíssimo. Uma das perguntas mais frequentes aí do Molo Canino é quantas vezes eu passear com o meu cão e qual a intensidade desse passeio. Assim como os seres humanos, existem vários biotipos para os cachorros também. Isso é, existem cachorros que não precisam de exercício, existem cachorros que precisam de muito exercício, existem metabolismos acelerados e desacelerados. Isso tudo interfere na rotina dos seus passeios com o seu cão. Bom, se você tem um cachorro que, instintivamente, ele foi feito para trabalho, assim como os cães pastores, assim como os cães de puxatrenó, cães de caça, esses cães precisam de uma frequência e de uma intensidade muito alta de passeios. E outros cães, como cães de companhia, pet, que vivem em apartamento, eles não precisam de tanto exercício quanto esses. Se a intenção dos seus passeios é que o seu animal faça as necessidades fora de casa, é necessário uma rotina de 3 a 4 passeios por dia. Cada passeio é elevando de 20 minutos a 1 hora. E se a intenção do passeio é que o animal se exercite, então reduza a quantidade de vezes de passeio e aumenta a intensidade. É importantíssimo ressaltar que a idade do cachorro também interfere muito nos exercícios. Lembrando aí que filhotinhos que não receberam a terceira vacina não devem sair de casa para evitar problemas. Outra coisa importantíssima também é se adequar aos horários do dia e evitar passeios durante os horários mais quentes do dia, que varia aí das 10 da manhã até as 2 da tarde. O terreno e o local que vai ser realizado o passeio também é muito importante. Se você vive em grandes centros e lugares asfaltados, é bom reaçar que a temperatura do asfalto fica muito, muito elevada. Isso pode prejudicar o seu cachorro na hora do passeio. Então é sempre aconselhável levar o seu cachorro para passear em algum parque, em algum lugar mais arborizado, com sombra, essas coisas. Bom, no seu passeio é essencial você levar uma água para o seu cachorro, se no local não for ter uma torneira, um bebedouro. Levar os seus saquinhos para você coletar as necessidades do seu animal, porque em alguns lugares já é crime, e também porque não é nem um pouco legal você se deparar com as férias de um animal durante o seu passeio. É muito importante lembrar também que as épocas chuvosas do ano atrapalham muito os passeios com os cães. Isso porque a gente pode encarar aí uma semana inteira de chuvas forte e você não conseguir sair com o seu cachorro. Então cachorros que não estão acostumados a fazer necessidade dentro de casa passam por um grande aperto. Então é importantíssimo que você, desde que seu cachorro é filhotinho, você ensinar ele a fazer necessidade dentro de casa para o lugar correto. E aí você não vai passar por nenhum perrengue aí nessas épocas chuvosas. E é bom também você criar uma rotina. Tente sempre levar o seu animal no mesmo horário do dia para passear. Isso é bom porque o animal já se prepara para o passeio. Então ele já sabe que ele vai ter que beber água, ele já sabe que ele vai ter que se alimentar antes de sair. Bom galera, hoje infelizmente a gente não vai ter a dica do veterinário. Por questões de distância, o Dr. Luiz está viajando, então a gente não conseguiu gravar com ele, infelizmente. Mas acredito que nos próximos vídeos ele já vai estar presente. É uma pena, mas é isso aí. E essa semana, no Seu Dog e no Traducão, os escolhidos foram a Paçoca e a Preta. Duas vira-latas, de 2 e 8 anos respectivamente, da Natália Queiroz. Seus cães são muito show, bom que eles apareceram aqui no Traducão. E é isso aí galera, não deixe de enviar a foto do seu cão para o próximo vídeo. O tema da semana vai ser o passeio, então envia uma foto do seu cão enquanto ele está passeando. É só mandar lá na nossa página no Facebook, que é facebook.traducãosinofilia, que eu vou colocar aqui embaixo. É só enviar uma foto com o nome do cachorro, a idade, a raça e o proprietário, se não for você, se for outra pessoa. E respondendo a pergunta da semana, eu vou responder a pergunta do Felipe Oshida. Ele perguntou qual o melhor brinquedo para um cachorro. E a resposta, Felipe, é muito ampla. Porém, existem várias marcas de brinquedo e vários tipos de brinquedo. Só que eu nunca vi cachorro gostar mais do que uma garrafa pet. Seja ela do tamanho que for. Até que vocês gostam muito de brincar com garrafa pet de coca... Até que vocês gostam muito de brincar com garrafa pet e todos os cães que eu já brinquei com garrafa pet adoraram. Eles gostam de ficar apertando a garrafa pet com uma pata e desrosquendo a tampa com a outra e depois vira aquela bagunça. De ficar arrastando a garrafa no chão, aquela barulheira e tudo mais. Mas voltando ao assunto brinquedo de verdade, é importante que você, na hora de comprar, levar seu cachorro junto para ver se ele se interessa pelo brinquedo. Seja ele uma bolinha, seja ele um bicho de pelúcia, seja ele o que você quiser. Espero que tenha te ajudado aí. Espero que tenha ajudado a perguntas de outras pessoas também. E para enviar uma pergunta também é muito fácil. Você pode enviar ela em qualquer lugar. No meu Facebook, no Facebook do Traducão, no Instagram da Texas, no meu Instagram. É só colocar lá. É só colocar Pergunta para a Semana da Traducão, dois pontos, e coloca a pergunta lá que a gente vai tentar trazer sempre a melhor resposta para vocês. Certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a calminhada que o Traducão vai patrocinar está chegando, dia 31 de agosto. Começa às 9 horas da manhã, lá em Botucatu, na Franelageado. Vai ser muito legal. Vai ter patrocínio de várias marcas grandes, com distribuição de brinde. Vai ter show de agility. Você pode aprender a fazer agility lá na hora também. Vai ter alguns toques de alguns adestradores. Vai ser bem legal. Gostaria de pedir a ajuda de vocês para espalhar a informação do Traducão para todo mundo. Então não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Curta ele aqui no YouTube ou no Facebook. Independente de onde você está assistindo. Não deixe de se inscrever no canal. É muito fácil e é muito melhor para você conseguir acompanhar os vídeos. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.